Essa sala, por exemplo... Ela era um imenso restaurante. E nós adorávamos inventar travessuras. Quando ela voltou pra pegar as coisas pra ir pra casa do amante... Eu apontei uma arma na cara dela e disse... Eu vou falar pras crianças... Que você morreu. Lá... Ele nos estuprava. Abusava de nós. Eu não vou deixar que eles saibam... O monstro... Que você se tornou. Eu mandei ela dizer que me amava... Ela não... Não disse. Cê acha o quê? Cê acha que eu sou trouxa? Cê acha que eu sou trouxa? Eu quis partilhar essa lembrança de família com vocês. Afinal, estamos comemorando o sexagésimo aniversário de Jorge! Que homem incrível! Cê sabe que... A atitude de um homem... Revela os caminhos que a vida dele irá tomar. Foi por isso que eu atirei pra fora. Que tipo de provas? Arma do crime... Perfuração de bala... Se não tivesse pego aquela arma, ela nunca teria morrido. Eu quero que pare de bancar o espertinho e pense. Consegue fazer isso? Você só pode estar dando pra esse filha da puta desse italiano de merda! Olha aqui, Leda. Eu não sei o que você veio fazer aqui, não. Mas eu vou logo te avisando... Que você não vê em boa hora, não. A posição do corpo... É realmente impressionante? Como um corpo sem vida? Pode dizer. Quando vir a atriz que te mostraram hoje de manhã... Sim. Simplesmente você vai dizer... É essa a atriz. É melhor você ir embora. Eu tô péssimo. É que sabe o que é? Ultimamente eu só tenho ficado... Em lugares tranquilos. Assim, tipo aqui na cozinha. Aqui ninguém fuma, não tem fumaça. É ótimo. Como eu sou um cara de sorte! E eu descobri que todos os meus amigos... São fumantes. E como eu posso chamar de amigo... As pessoas que tentam me matar com as fumaças do cigarro aos poucos. Carícia... Eu te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, Denise. Te amo! Assim? Uma fingada? Será que a idiota vai cair nessa? Vai embora não. Eu achei que a gente podia ser amigo, já que você não fuma. Eu também não fumo e... Quem sabe a gente podia até... Namorar? O que que tá acontecendo aí? Tá acontecendo o que? Calma aí! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Olha a sua coca! Calma! Olha! Olha! Eu tô feliz! Eu tô feliz! Todos mentam! Vamos sair por dentro? Parabéns, papai! O que foi que eu falei? Tchau!